Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Estacados E hoje, essa musa não me escapa Vamos contar a história dela Aquele sonho realizado E aí Dri, demorou mas a Audi chegou Chegou né? Satisfação, parabéns Obrigada Só eu sei o tanto que ela chorava Sonhava pra ter essa bicha lá na garagem Um dia veio uma Audi que eu já passava mal É, Diego se ligou nessa, mano, o que você acha? Tem que ser vermelho, mas veio a branca Veio a branca, tá ótimo Tá ótimo, que linda, rapaziada Mais um projetinho que ela lançou Pra quem não te conhece, se apresente pra galera Eu sou a Diana, tinha o Cruze antigamente O Diego já tinha filmado Marcou Agora tem a minha Audi A3 Qual é o nome dela? Ah, não tem nome ainda Ela deixou ter uma enquete, rapaziada Colocar um nome Não tem nenhum simbólico ainda? Não, ainda não Deixa nos comentários Vamos ajudar ela a colocar o nome Nessa linda princesa Que chegou na garagem E aí, como que é a história? Então Esse carro, tipo, caiu na minha mão Assim, eu nem imaginava que eu consegui Tão rápido assim Eu... Um amigo meu me mandou um anúncio Falou, você viu isso aqui? Sabe aquele pra tentar? Aí eu fui ver Comecei a comprar O Cruze já tava vendido Não? Tinha anunciado Mas eu não tava nem compartilhando Sabe aquele que você quer vender Mas não quer? Eu sei Você falava Bom, Diego Anunciei Mas tô com boa dó de vender É, então Aí quando eu vi o anúncio Eu falei Não, eu tenho que pegar Eu tenho que aproveitar Aí eu fiz uma simulação no banco, né? Sabe? Despretenciosamente E aprovou Eu falei É pra ser? Falei Agora eu tenho que vender o Cruze Aconteceu tudo em uma semana Caraca Em uma semana aconteceu tudo Em uma semana aconteceu tudo E o Cruze foi pra onde? Uma menina Sério? Daniela Pegou montadinho mesmo? Montadinho, do jeito que tava Que legal, mano E aí veio a princesa A princesa Linda, rapaziada Eu sou suspeito a falar desse carrinho Que é um carro lindo E não precisa fazer muita coisa, né, Dri? Não Mas, né? Roda e chão É, eu quero fazer o escavamento dela, né? Então o escavamento só tem barulhinho Vou fazer um tratamento nos bancos também Se tá precisando Sim Mas, né? Coisa básica Futuramente trocar roda Mas eu tô curtindo essa roda De Porsche, rapaziada Você é louco O setup do carro ficou maravilhoso E o legal é que você já pegou montadinha Sim Isso que é legal Montadinha do jeito que eu queria Não precisa fazer nada Tá legalizada? Não Não? Não Ela legalizava das conformes ou não? Nunca precisou, né, Dri? É um Cruze, não era É Suspeição a árvore, eu abri, então... Já era Top Que ano que ela é? 2015 Alemãzinha É Eu pensava que é 20, mas é 1.4 turbo, né? É 1.4 turbo E o guetinho, né? O guetinho de econômica, tá? É isso que eu falava, rapaziada Todo mundo fala Ah, mas carro turbo bebe Mano, acima de 120 ela bebe É, bebe Bebe Porque aqui, rapaziada Aqui anda com o pé embaixo agora, bebe Gostou É gostoso Gostou demais Esse carro É o mesmo motor do meu E outro, igual ela falou É muito econômico Na cidade tá fazendo quanto? 13, 14 Fácil Fácil E tem vez que ela chega a fazer 20 na estrada É Você vai assim fácil E quando eu falo pra rapaziada Ninguém acredita Não É muito econômico, galera Porque igual eu falo É o peso potência, né, mano? Ela é 150 cavalos, né? Acho que é Não sei o que é, não Tem maldade? Ainda não Ainda não Não sei se eu vou fazer Porque assim 1.4, assim Do jeito que ela tá Pensa num carro que anda gostoso Não tem muito o que fazer Não tem muito o que fazer E não é a tendência do carro É andar baixinho E desfilando Então vamos falar um pouquinho do carro Começando pela frente Você altera alguma coisa Ou você já pegou ela assim? Não Acho que eu não sei Não Mas tá até comentando sobre isso Então Todo mundo fala Você não foi para a choque da RS Porque todo mundo que tem A3 faz isso Deixa assim, tá bom? Deixa assim E é linda essa frente Talvez ver uma colmeia aqui Talvez Talvez É que assim, rapaz A gente tava conversando aqui E não é barato É linda Fala o precinho 3 pontos 3 pontos Só pra começar, rapaz Só pra começar, rapaz E daí vai Entendeu? Roda Pneu E suspensão Rodona Porsche Na frente Na frente 19 foi feita 19 foi feita Foi Mas em casa super feita De trampo Pra chegar nessa altura Aqui na frente Feita alguma coisa? Nada Nem lugarinho Nada cortado Nada, nada, nada Caramba, mano E deu um resultado bacana, rapazada Aí, ó Só desculpa o barulho aí A Zona Mas que nós estamos no rolê, né? Estamos no rolê E o vlog é assim, ó Tá aí, ó No hype lotado Pra fazer, né? E o pneuzinho que você tá usando? É... 215 e 35 Nas quatro? É, 215 e 35 Entendi Fala, Fifi Fala, fala Não fica filmando muito, não Isso aí é um lixo Vai Vai Pé de milírio Eu tenho que aceitar Traseiria Vamos falar de comporto Primeiro carro no bootlink, né? Sim Nossa, esse carro é maravilhoso Não tem nem comparação Falei Fica, eu não trouxe esse carro antes Tanto pra brachar Com a dor no coração De vender o Cruze Mas quando eu pedi Ela disse Nossa Que comporto é esse? Maravilhoso Rapaziada É muita diferença De multilink Pra eixo Que eu uso Seu Cruze Era eixo índico, né? E quando ela vai pro multilink Isso que é legal Pra baixar Tanto como alto O carro é confortável Confortável O Cruze também era Mas não tem nem comparação Não tem comparação Rapaziada Vamos pra esse lado aqui Vou pegar um pouquinho mais aqui Rapaziada E aí E é tala 10 Tava engolindo Aí ó Tope Suspensão a ar Mais um Sem novidade Você é apaixonada Por suspensão a ar Desde o Celtinho, né? Já tô nessa vida Já uns 15 15 anos É, aqui é raiz Rapaziada Nossa senhora É uma dor do coração De falar isso Nem vamos falar a idade, né? Não precisa Faz a soma aí, rapaziada Então ela tem experiência Pra falar de ar Confiável, né mano? Mesmo sendo um carro esportivo Exatamente Assim, é manutenção É cuidado Tem o jeito de andar Tem altura Se você quer andar abaixo Você tem que preparar amortecedor Pra não ficar forçando bolsa Então tem todo Um histórico Pra você andar Com o carro de tudo E o kit que foi adquirido Na aula Você sabe qual que é? É da Tebão Primeira vez que eu tô usando Tudo Tebão É Tem apresentação Eu peguei assim Sem novidade Sem novidade Vamos mostrar o porta-malas aqui? Mas antes Tá Eu sei que tem De tudo um pouco Carro de mulher Assim, rapaziada Casa é organizada Mas o carro tem salto Tem batom Tem biquíni Que ela anda preparada Meu carro tem coisa Pra limpar ele Porque eu fui viajar Ontem Voltei Trouxe as coisas Pra limpar o carro aqui E tá uma barulha Vamos mostrar aí A vergonha Olha isso, rapaziada E é tudo escondido É Ai, meu Deus Eu vou deixar de tirar É, rapaziada É tudo embaixo Certo, Tri? É Não precisa nem tirar Não precisa nem tirar Mas tá tudo embaixo O cilindro em cima E o resto A gente fica tudo embaixo Junto com o step Então é cilindro de alumínio Mangueira imprensada Dois compressores? Um só Um só Sensor de posição? Sensores E de cópia E o bonitinho O que é melhor? Tem o que falar, rapaziada E o somzinho Vai vir ou não vem? Então O som da Audi É uma coisa Eu nunca tinha Escutado o som Assim De uma Audi Man Tem SUV Esse carro Original De fato A qualidade Tem até um grave Não tem Tem grave Eu não vou mexer não Vou deixar a medicina Puxa assim Ela vai investir em outras coisas Rapaziada Outras coisas Esse cabezinho Mais três pontos Só vai subindo assim Tcharam Pra fazer inox? Cifrão Pra fazer inox? Inox Inox Tem que ser, rapaziada A durabilidade É caro é, né? Mas a durabilidade é outra É outra Traseirinha Foi mudada alguma coisa? Não, não Tudo original, né? Só a plaquinha dela Que é menor Menorzinho Você colocou? Não, também Não, tem E também acho que O slipzinho, né? Olha Que lindo Que lindo Porque todo mundo faz preto E outra Realça, né? A traseira Olha como fica robusto Isso é louco Pode colocar Aguarde isso aí Aguarde, mano Aguarde isso aí Deixa meu maldinho de impedo No carro E outra coisa Que era sonho Teto solar, né, mano? Teto Não, eu não ia pegar uma Audi Se eu não tivesse teto Olha isso, rapaziada Não tem teto Quando eu quero Não quero Aqui é o charme Literalmente do carro, né, mano? É o primeiro carrinho com teto, né? É, meu primeiro carro com teto Eu posso falar Se só vai vir carro com teto agora? Não, quero mais Nada, rapaziada Quando a gente não tem A gente não liga Exatamente Mas quando tem Olha isso aqui, mano Deus me desrespeitou falar, né, mano? Que o meu GoFund tem E esse teto é um espetáculo à parte Lindo, ó Mas você sabe, né? Que acima de 120 não pode andar aberto Tem Tem que fechar, claro Tem que fechar, rapaziada Toma cuidado Porque aqui é caro É pra zoar de daí, ó É caro, mano Vamos falar de interna Olha quem tá lá dentro Ó Ó Ó Ó Olha Vamos falar um pouquinho de interna Vamos Entra aí Tá doido, rapaziada E aí, tranquilo? Beleza? Tranquilo Vamos falar aqui Desculpa a zona aí Se o óleo tá saindo ruim, rapaziada Eu tô tentando Falar o mais alto possível Pra vocês entenderem Aqui também não tem muito segredo, certo? Não A interna clarinha, né? Cor gelo É difícil de você ver essa frente É da versão do carro É da versão do carro É original do carro Sim Aí também painel As coisas tudo na mesma cor Quero trocar esse volante mais pra frente Quando tá aquele da bolinha menor, sabe? Sim É o que eu pretendo fazer por... Vai mudar a interna? Não A cor? Não, pra que que eu vou mudar? Isso aqui é o diferencial dele E é difícil de manter Mas é o charme, mano Olha isso aqui, rapaziada Vou fazer a pintura, né? Porque tá... Sim Desgaste do tempo, rapaziada Não tem jeito Mas isso aqui é tudo original Tudo original Olha isso aí Os detalhezinhos, ó Não tem o que falar, né? O carro é um Top Aí tem até linha, né? Aqui, né? Tem Como que sobe? Só ligar o carro Ah, já é automático É Mas se você quiser recuar Você recua ou não? Recua aqui, ó Você tá doido E aí? Ela tá ligando É, depois que ela recua Deixa ela processar Mano, filho louco É, ó Aí ela recorre se você quiser Olha que legal E aí tudo que é do carro tá aqui dela Sim Todas as funções eu olho aqui Também dá pra ver aqui, ó Tá vendo? Ele tá postando as portas abertas Todas as funções eu consigo ver aqui Tanto aqui como lá Ó E aí? O que você tá achando do carro em relação câmbio? Maravilhoso Você não sente troca de marcha Nossa Uma delícia Delícia, né? É o 6 marcha, né? Ele é o 6 marcha É o 7 marcha Caraca E era tipo assim Como nós estávamos comentando Antigamente você tinha medo do câmbio, né? Por causa do câmbio Mas assim, é aquele negócio Se você mexer no motor Você vai forçar o câmbio, né? Então por isso que eu não pretendo Fazer remap Não tem nada Para deixar o originalzinho Eu levei na Audi Para fazer revisão Quando eu peguei Esse carro nunca teve remap Então tá Tranquilo Top, rapaz Lindo, né, mano? Não tem o que falar Audi é Audi, né? Como você fala, né? Chuchu Chuchu Pode sair Você tá louco, mano É gratificante ver o sonho dela realizado Quem é mais próximo dela sabe Isso aqui era um sonho bem distante E como Deus abençoa E ela acreditar no sonho Aí Mais uma nave realizada Dri Quer mandar um salve Agradecimento para a rapaziada? Agradecer o pessoal aí Dos eventos que estão sempre juntos, né? A gente tá sempre se conversando Só do meio do evento também, né? Então a gente tá sempre aí Precisiando os colegas, né? Sempre, rapaziada Praticamente todos os domingos Estamos juntos aí Estamos Sempre Sempre tomando aquele café Cadê o café de hoje? Então, hoje eu acordei atrasada A gente ia atrasada no rolê E não deu tempo E não tem bolinho da mamãe hoje? Não Não tem, mano E ela sempre salva o rolê, rapaziada Dri A gente tá sempre junto Sempre junto Obrigado mais uma vez Parabéns pelo seu sonho Nós tínhamos conversando uns três meses atrás Era muito distante, né, Dri? Foi, do nada O negócio aconteceu assim É incrível É incrível Quando você acredita, acontece É isso aí É só buscar É só buscar, rapaziada É isso aí Dri, mais uma vez Satisfação total, viu? Parabéns Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do conteúdo Deixa eu falar com ele Vamos finalizar o vídeo com o dono do carro Vem aqui Toca na mão Manda um salve pra rapaziada Fala assim Rapaziada, deixa o like Deixa, fala Ele tem vergonha, né? Tá com vergonha Você que é o dono do carro? Não? Mas é da mamãe? Mas você cuida? Então fala assim Deixa o like Deixa, fala Deixa o like Deixa o like Só não vale um like Um forte abraço E tamo junto Nóis